E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave. Muito bem, já estamos de volta com mais um vídeo de Stitch of Rage 4. Vamos jogar a fase número 8 no vídeo de hoje. Então, muito bem, agora estamos aqui com a Shari de novo, né? Tá bom, né? Não gosto muito dela, só por causa da gameplay, mas vambora. Já podemos pular essa cutscene aqui, estamos numa galeria de arte. Vamos fazer vandalismo numa galeria de arte, exatamente isso. É, né? A gente acabou caindo aqui depois que o Mr. Y nos atacou com aquele início, né? Então bora. Ah, já tem essas chatas aqui já? Yeah, vai começar a complicar já. É, já vai começar a complicar com essas chatas tacando esse negócio aqui. É, mas eu posso usar isso contra elas também, pelo que eu estou vendo. Toma! Olha uma frangada aí, ó. Fala sério, que mesmo o stress caiu, não vai me pegar ainda. É, lidar com isso aqui vai ser difícil. Ainda baixo com ela. Eu posso até usar ela pra esse intuito aqui, de tentar enganá-los um pouquinho aqui. É, mas não vai ser fácil. Gente, isso aqui vai ser uma fase ultra difícil. Ela não taca pra longe. É, vai ser difícil jogar isso aqui com ela. Tá. Deixar o frango lá. Você gosta de fazer isso? Toma aí também. Isso, fica andando aí como uma trouxa. Que aí você vai morrer. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, eu adorei. Isso aqui é usar mais alguém contra ele mesmo, hein? Ai, ai, ai. Vou pegar uma granadinha aqui. Eita, o que que é isso? As granadas que elas jogam, elas não acertam, não acertam nela. Mas as que eu jogo, acertam. É assim que funciona. Eu tô usando isso contra elas também, ué. Tática básica. Veio mais uma verde lá. Que taca esses troços aí de poison. Toma uma granada aí. Toma mais uma aí. Pelo menos pegou em uma. Ih, caramba. Olha o que é isso. Uma que taca fogo. Não sei quais são as piores dessas aqui. Acho que são as que tacam fogo as piores. Mas por enquanto eu tô sobrevivendo. Olha os trampos e bapos matou. Esperar um pouquinho antes de pegar o frango. Ah, susto na recepcionista lá, ó. Deixa eu cuidar desse malé para elas aqui. Olha uma bombinha. Granadinha. Não pegou ninguém dessa vez, tá? Uma maçãzinha. Vem cá, queridinho. Minha filha, tá tudo certo agora. Já limpei a área desses bandidos aqui. Olha quanto frango. Quanto frango aqui de metal, hein? Ah, temos duas dessas divas agora para enfrentar. Ah, uma tem poiso pelo que eu tô vendo e a outra tá com fogo, tá? Ah, já entendi o que você vai ficar fazendo, tá? Vai ser mais difícil, com certeza. Parece que elas não se machucam fazendo isso que elas fazem, tá? A gente vai dozando, tá aqui nas duas aqui. E vamos aproximando devagar. Temos dois, duas maçãs e um frango para pegarmos. Dá para controlar muito bem isso aqui. Até dá para fazer mais rápido. Eu posso usar umas técnicas básicas aqui. Já que eu tô com um monte de negócio aqui. Eu posso usar umas técnicas básicas aqui. Então, vamos pegar aqui uma maçã, tá? Vamos pegar outra aqui. Vem, vem, vem! Tô cercado aqui. As duas já estão morrendo. Foi-se uma. Vamos pegar o frango aqui. E foi-se duas, tá bom. Essa fase aqui até que não foi tão difícil. Peguei a manha do negócio rápido. Um ranking B. Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que eu desbloqueei mais alguma coisa. Deixa eu ver. Desbloqueei o A da Street of Regi 1. Maravilha, maravilha. E agora? Ah, chegamos na Torre Y. Maravilha. Então, o caminho para... Na Galeria de Atos nos levou para a Torre. Já tem gente aqui na sauna, pelo que eu tô vendo. A gente entrou bem na parte da sauna. Então, muito bem, gente. É isso aí. Parece que o Floyd vai ter algumas suas aventuras na Torre Y no próximo vídeo. E vamos conversar com esses canhens aí do sindicato. Então, muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. E até breve.